Duas personalidades que transformam meu filho em fé Essa é a nossa Uma pessoa que eu confesso Desistente num só ser humano Que me leva ao paraíso E me faz alucinar Duas faces de meu amor Pela vida me descartou Desistente num só ser humano Nos nossos maiares Me confiam no perfeito Sem me desligar Nossos corpos em atleta do pé Divisar Nosso momento aterro Nas outras impérias Fazer achar Tô grandamente à vontade No meu corpo e me faz delirar Ter mais de mil aventuras E deita nas ruas E faz relaxar Me transforma Eu sou perfeito Até por ser feliz Duas personalidades Que transformam meu filho Uma terra e uma fera Vem tudo Desistente num só ser humano Que me leva ao paraíso Que me faz alucinar Duas faces de meu amor Sem me desligar Sempre duas faces Nessa vida Vem da 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 vida E com férias Enquanto o meu pefeito Sem limites, sem mar, no nosso esforço Sem a vida por pé, grande, grande Chega assim, irmão! Nosso momento é o grande som, mas que sempre faz Criação, completamente aprimado e fruto em desacordar E depois de vir uma aventura que tensa nas nuvens Me faz relaxar E eu tô perfeito, não sei se repete da hora de passar O nosso momento é o grande som, mas que sempre faz Criação, completamente aprimado e fruto em desacordar E depois de vir uma aventura que tensa nas nuvens Me faz relaxar E eu tô perfeito, não sei se repete da hora de passar Todo mundo quer fazer, não sei se repete da hora de passar Se repete da hora de ver, não sei se repete da hora de passar Tchau!